E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo da série Speedrun aqui no canal e vamos continuar os desafios a partir do rating 600, atualmente estamos com 661 e vamos desafiar mais um adversário ou adversária no ritmo de 10 minutos. Provavelmente iremos de pretas agora, vamos jogar contra o safe de 577, estamos atualmente com 661 e vamos ver o que nosso adversário terá hoje. Bom, ele acabou jogando E5 a pedido de muitos, eu vou jogar a Siciliana, vamos estrear a Siciliana, que ainda não foi estreada nessa série específica e diferentemente dos outros episódios em outras séries que eu joguei bastante a dragão, talvez eu tente a Siciliana Neidorf aqui. Bom, ele jogou bispo C4, esse lance ele não é muito bom, de novo, olha só que curioso gente, um padrão nessa série que no segundo movimento sempre alguém nessa faixa de rating comete alguma imprecisão do ponto de vista de desenvolvimento. Por que esse lance não é muito bom? Porque ele já diz muito cedo o que o branco quer fazer com o bispo de C4, então ele desenvolve muito cedo. E as pretas tem uma forma clara de explorar isso jogando E6, porque eu não só limito o bispo de C4, como eu posso jogar D5 no próximo movimento. Não é muito fácil dele impedir isso, né, o que ele pode tentar muitas vezes é jogar cavalo C3, mas eu posso jogar cavalo F6 reforçando a ameaça. Muito possivelmente eu sei o que o save quis fazer. É, ele tá de graça, ele quis ameaçar um pastor, mas ele esqueceu que eu cobri aqui o cheque. Então ele esqueceu que eu fiz uma barreira, e ele não vai me dar o pastor. Então eu fiquei ofendida com este movimento. Mas brincadeiras à parte, ele jogou Dama H5 pra ameaçar possivelmente o mate pastor. Então por isso que ele desenvolveu o bispo pra C4, porque ele já tinha ideias de Dama F3 ou Dama H5 pra me aplicar o pastor. Mas pessoal, uma dica instrutiva. Repara que ele jogou o bispo C4 pra ameaçar o pastor. Esquece o pastor, esquece. Porque, assim, mesmo que o seu adversário não souber defender, você vai ganhar uma ou outra partida. O que você tem que priorizar é o jogo concreto. Ou seja, desenvolver corretamente suas peças. Então cavalo F3, cavalo C3. Agora, eu jogo E6, ele joga Dama H5. Ele evita o D5, isso é verdade, porque ele colocou muitas, muitos atacantes. Mas repara que ele coloca a Dama muito cedo pro jogo, e eu já posso desenvolver uma peça, ganhando um tempo inteiro em cima da Dama de H5. Agora ele tem que resolver o problema da Dama. E, de novo, D5 tá reforçado por conta do Cavalo de F6. Mas, em primeiro lugar, já é difícil ele defender o peão central. Porque eu tô atacando os dois, né? Tanto o Cavalo de E4 quanto o Cavalo de H5. Quanto a Dama de H5. Então, pra ele manter o peão, ele vai ter que jogar lances como Dama F3, Dama E2. Tudo que... Tudo, assim, lances que comprometem o desenvolvimento, né? Então, vamos ver como que ele vai continuar aqui nessa posição. O mais normal aqui, dentre as possibilidades que ele tem, eu acho que é Dama E2. Porque o Cavalo, ele pode ser desenvolvido por F3. E Dama E2 tem o adicional que mantém a defesa do peão, e, entre aspas, evita o D5. Porque, quando ele tomar, eu não vou poder tomar de peão, porque vai estar cravado. Então, eu vou ter que perder algum... Eu vou ter que perder, assim, eu vou ter que esperar pra jogar o D5, né? Vou ter que jogar, talvez, um Cavalo C6 pra Cavalo D4. Então... Mas, de qualquer forma, mesmo que eu não consiga jogar o D5 agora, ele já perdeu muitos tempos de desenvolvimento, né? Então, aqui, o meu adversário está pensando. Se ele jogar... Ué? Gente, não entendi nada. Mas, tudo bem, safe. Muito obrigada aí pela partida. Eu acho que eu posso até jogar outra, né? Porque essa foi muito curta. É... Mas, o que eu queria dizer? Vamos fazer uma revisão da partida? Deve dar 100%. Olha que doideira. Nossa, pior que deu. Deu 97.5. De precisão. Deu 97.5 pra mim e 80.4 pro meu adversário, pelo pouco que ele jogou. Vamos dar uma olhadinha no que ele fez de errado ali na abertura. E vamos partir pra uma outra, fazer 2 em 1 aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito curto. Bom, pelo pouco que durou aqui a partir do meu adversário, ele acabou jogando E4, C5, Bispo C4. Alunos que eu não gosto, porque, como eu falei, E6 já tá chegando com D5 e ele vai ter que perder mais um tempo com o Bispo. E se ele jogar cavalo C3, que é um lance que evita o D5, né? Eu posso tanto jogar cavalo F6, pra reforçar a ideia de D5, mas também, às vezes, eu posso até jogar lances como A6, porque eu posso atacar o Bispo de uma outra forma. Então, Bispo C4 não é o desenvolvimento ideal aqui. E aí, ele comentei uma segunda... Uma segunda imprecisão, que foi jogar o Dama H5, né? É uma tristeza, porque ele não ameaça nada. E aqui, eu acabei jogando cavalo F6. E não sei o que aconteceu, mas ele abandonou, talvez, conexão, não sei. Ou se ele sentiu tristeza pela partida, porque realmente tá bem triste aqui. Ele tem que defender o peão central. E o que eu tava falando é que ele deveria jogar Dama E2, porque, pelo menos, ele não permite aqui o D5. Porque eu não posso tomar. Vocês viram que até o programa não deixa, porque tá cravado. E não é... Eu posso até tomar de cavalo, mas... Já tá bom. Mas não é algo que eu queria, né? Eu queria tomar de peão pra consolidar o centro. Então, possivelmente, eu iria continuar com o cavalo C6 pra tentar algo ali em D4. E aqui, as pretas, de novo, já tem grande vantagem no desenvolvimento. Bom, vamos criar um outro desafio aqui. Estamos de pretas, novamente. D4. É... O que eu posso jogar aqui, hein? D4. Vamos jogar D5. Vamos jogar D5. Nosso adversário jogou o gambito da dama. E aqui, eu vou optar pela defesa eslava, que é com C6. Ele pode jogar a eslava das trocas. Nosso adversário não veio pra brincadeira. Ele tem 728. Ele jogou E3, que é uma linha mais sólida. Eu vou jogar cavalo F6. Cavalo F3. E aqui, eu quero jogar a semi-eslava. Eu vou jogar com E6. Vai ficar parecido com uma semi-eslava. Por quê? Eu vou jogar com o cavalo de B8 pra D7. E eu vou ter a possibilidade de formar esse triângulo, né? Que é o que acontece, geralmente, na semi-eslava. Então, aqui, ele jogou com o bispo D3, que tá ok. Cavalo BD7. Aqui tem várias opções, tá? Pro branco, ele pode rocar cavalo C3. Aqui é tudo teoria ainda. B3 também é jogado. Nosso adversário, ele parece ter uma boa noção da abertura, tá? O desenvolvimento desse bispo, ele geralmente vai pra D6, porque as pretas, mais cedo ou mais tarde, querem jogar com E5. Então, o bispo D3 aqui é um desenvolvimento bem bacana pra já preparar o E5 a longo prazo. Bispo P2, vamos fazer roquetas. Ele, possivelmente, também irá fazer roquetas. E aqui, D7 é uma possibilidade que eu estou seriamente cogitando para a próxima jogada. Mas ele tá pensando um pouquinho. Aqui, olha só, meu adversário, ele fez um desenvolvimento natural. Ele desenvolveu todas as peças. Então, diferentemente dos outros episódios, né, ele já tá desenvolvendo de uma maneira mais ideal, né? Ele quer também preparar o E4. Olha só, que curioso. Eu falei pra vocês, o D7, pra jogar o E5, ele tá planejando a mesma coisa. Então, em algum momento, ele quer tentar jogar E4. Se ele quer tentar jogar E4, eu talvez posso esperar, né, com o D7 e fazer um lance um pouco mais útil, como o B6. Porque esse lance, ele tem a ideia de levar o Bispo pra B7. E também, esse Bispo, ele fica de olho nessa diagonal. Então, se começar a abrir muita coisa, como ele fez agora, eu posso trocar. Ele vai tomar de cavalo, né, provavelmente. Não vai ceder o par de Bispos assim tão fácil. Cavalo toma. Ele vai tomar de Bispo, provavelmente. Porque de Dama é muito tentador capturar, mas você perde um tempo inteiro. Então, se ele tomar de Dama... Olha, tá jogando muito bem. Porque se ele toma de Dama, eu jogo o cavalo F6. Eu ataco a Dama e defendo o mate em H7. Então, eu ganho um tempo de desenvolvimento, mas ele tomou de Bispo. E aqui... Anyway, eu vou seguir aqui com o cavalo F6. Jogando super bem aqui o Connor. Agora... O que tem que tomar cuidado aqui? Com o avanço D5. Esse lance tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, mesmo sacrificando o peão, as brancas têm algum tipo de compensação, porque elas abrem para o Bispo ali de B2. Bom, se ele deixar, eu estou capturando esse Bispo, né? Porque é um Bispo importante, que é o adversário do Bispo de B7 nessa posição. Então, eu esperaria aqui um lance como o Bispo D3 ou o Bispo C2. Excelente. Ele jogou. Agora, o que nós podemos fazer? A questão de melhoramento de peça. Qual peça minha não está de acordo nessa posição? Só que repara... Reparei uma coisa. Apesar do meu adversário ter feito os planos corretos da posição, ele deixou de fazer o Rock. Então, nesse momento, repara que ele poderia ter preparado o E4 depois do Rock. Mas aí também já não é certo se ele teria a mesma ideia, porque eu iria jogar C5. Mas como ele jogou o E4 muito rápido, repara que ele não fez o Rock. Então, talvez eu possa explorar isso aqui. Por exemplo, jogando o lance Bispo B4. Isso você tem que pensar. Por quê? Qual que seria a forma dele defender não perdendo o Rock, voltando o cavalo para D2? E aí, realmente, eu acho que eu não tenho nada muito concreto aqui para... Não tem nada muito concreto aqui para as pretas, depois de cavalo D2. Simplesmente ele defende o cheque. E aí, se eu jogar C5... Como é que é isso? Ele pode fazer o Rock, simplesmente, né? Vamos tentar analisar isso aqui. Bispo B4, cavalo D2. Aí, C5. Porque eu estou abrindo para o Bispo atacar lá o ponto G2. Se ele fizer Rock, eu estou capturando em D4. Então, se Bispo B4, cavalo D2, C5... Se ele tomar em C5, nós podemos considerar tomar em G2. Mas aí, torre G1. E ele que está me atacando. Isso não é bom. Não é nada bom. Então, eu vou continuar aqui com C5 mesmo. Eu posso mostrar com mais detalhes para vocês nas análises, né? Porque, sem mexer as peças, é muito difícil de visualizar isso de cabeça, né? Quando a gente está analisando aqui essa posição. Então, está pensando ali no meu adversário. Ele tomou... Eu acho que eu vou tomar em C5 mesmo, de Bishop. E ele pode fazer o Rock. E aí, temos uma posição super equilibrada. Super, super equilibrada. Agora... Por que eu digo super equilibrada? Porque eu tenho dois Bispos super rasgantes aqui na posição. Não sei se essa palavra existe. Mas ele também tem dois Bispos rasgantes. Então, não é que eu sou a única que tem vantagem aqui, né? Ele também tem suas ideias. Bom, eu vou jogar aqui Dama e7. Porque eu acho um lance ideal. Eu já me antecipo a qualquer tipo de Torre de AD1, Torre de FD1. E aqui está tudo bem. Ele jogou Dama d3. Esperto. Ele cria uma ameaça. Que ameaça que ele cria? Ele cria a ameaça de Bispo por F6, Dama por F6 e Dama por H7 mate. Que nós chamamos de eliminação da defesa. Agora, como que eu posso lidar com isso? Eu posso jogar G6. Só que eu daria vida para esse Bispo de B2. Eu poderia jogar Bispo e4. Mas... Vamos analisar isso aqui. Bispo e4. Ele joga Bispo por F6. Bispo por D3. Bispo por E7. Bispo por C2. Então, repara que aqui as peças estão iguais. Mas no fim da variante, ele vai capturar em F8 e vai ficar com uma qualidade a mais. Então, Bispo e4 não funciona. Qual seria uma outra possibilidade? Cavalo e4. Essa já me agrada um pouco mais. Porque... Eu tampo a ação da Dama, né? Coloco pressão em F2. E se necessário, eu mantenho o cavalo com F5 depois. Então, esse aqui me agrada um pouco mais. Está defendido pelo Bispo. Então, ele não tem nenhuma possibilidade de checkmate. Cavalo G5 eu estou capturando. E no próximo movimento, o lado negativo dele ter colocado a Dama em D3 é que chegam as torres com ganho de tempo. Mas realmente joga muito bem o Conor. Para 728, geralmente, ele não só passou a fase do desenvolvimento com nota 10, mas também soube fazer os principais planos aqui da posição, que é romper com E4. E está criando umas ameaças desagradáveis aqui. Bom, ele está ameaçando torre por E4, mas eu acho que eu posso jogar a torre de AD8 primeiro. Eu ganho um tempo importante em cima da Dama, que não tem muitas casas, hein? Digo para o Sr. Conor. Para onde que vai essa Dama, Sr. Conor? Porque aqui só tem E2, eu acho. Only E2. E tudo bem, é suficiente. Mas só tem E2. E aí, talvez, eu possa jogar F5 mantendo o meu cavalão ali em E4, né? Não quero tirar ele dali em hipótese alguma. Eu estou pensando aí o Conor, mas eu acho que Dama E2 é o principal. Não sei o que ele está pensando, porque não tem muitas alternativas aqui. Ah, ele jogou Bispo D4. Esse lance funciona? Bom, aparentemente, não, né? Ou sim? Nossa, se esse lance funcionar, o Conor é um gênio. Mas aparentemente funciona, porque eu estava pensando em jogar E5, né? Porque o Bispo está cravado. E se ele jogar torre por E4, esse é o problema. Se eu jogar E5, ele joga torre por E4. Ele não só sai da cravada, mas aí eu vou ter F5 no fim da linha. Como é que é isso? Porque eu vou ter E5, torre por E4. Bispo toma, Dama toma, ameaça mate. E se eu jogar F5, ele joga Dama por E5. Então, E5 não funciona. O que mais que eu posso tentar aqui? Bispo por D4, ele pode jogar... Cavalo toma. E, de novo, ele está com um contato ali em E4. Então, funciona esse lance. Incrível. Mas eu vou jogar F5. Esse é o lance da preguiça. Porque eu defendo o cavalo de E4, então ele não tem mais temas de torre toma. Coloca uma barreira. Então, meu cavalo está livre para sair se ele precisar. E mantenho a situação da cravada aqui. Se ele jogar Dama E3, eu posso até ter possibilidade de F4, dependendo, né? Mas, realmente, jogando super bem aqui o Conor. Depois a gente dá uma olhadinha nas análises e na precisão também. Dama E3, eu acho que é um lance aqui para ele. Dama E3 é um lance bem razoável aqui para o branco. Ainda que eu acho que minha posição é um pouco mais confortável, né? Porque esse cavalo de E4, ele realmente é muito chato. E é muito difícil dele expulsar. Mas eu acho que Dama E3 é interessante. Ele sai da cravada, ele pode querer trocar. Mas ele jogou cavalo E5. Ah, e aí chegou o momento em que o Conor nos entregou uma peça, né? Porque agora D4, eu tenho duas possibilidades. Posso tomar de torre ou de bispo. As duas são bastante suculentas. Mas eu acho que eu vou capturar de bispo. Porque eu ataco o cavalo. E não só isso, eu ameaço o descoberto bispo por F2. E torre por D3. Então, aqui eu acho que azedou para o Conor. Mas, tiro o chapéu para o Conor, porque fez uma partida excelente. A não ser pelo cavalo E5, que foi o lance que ele acabou de fazer, né? Lance 19. Ele fez uma partida muito boa. Muito, muito boa. Sem dúvida, disparado é o melhor desafiante aqui da série disparado, né? Então, pensando aqui o Conor, mas eu acho que ele deve abandonar, né? Porque aqui ele já perdeu uma peça e está prestes a perder outra. A não ser que ele não queira perder a dama, né? Então, ele não tem como voltar, por exemplo, o cavalo F3, porque é bispo F2. E aí, está caindo a daminha de D3. Então, aqui realmente não sei o que esperar deste guerreiro neste momento. Talvez o abandono. Porque aqui realmente não tem nenhum lance milagroso para o nosso amigo. Então, aqui... Mas vocês reparam que esse episódio já foi muito diferente, né? Quer dizer, esse episódio parte 2, né? Porque na parte 1, assim, o nosso oponente abandonou no quarto lance. Mas, tirando esse fator, essa partida foi a das melhores, porque ele completou o desenvolvimento da maneira super ideal. Fez o plano correto, né? E eu acho que ele se exaltou um pouco. A gente vai entrar em mais detalhes ali nas análises. Mas eu acho que ele se exaltou um pouco no dama D3, né? Eu acho que ele poderia completar o desenvolvimento. E aí, sim, formar a ideia de ataque. Ele acabou jogando H3, mas agora é bispo F2. Eu poderia capturar em E5 também, né? Ganhar mais uma peça. Mas, aqui, eu vou capturar a daminha dele, né? No próximo lance. E, adiós, senhor Conor. Adiós. Torre por D3. Aqui é só questão de converter a vantagem, né? Porque se ele tomar a minha torre, eu tomo a dele também. Nossa, e o pior é que é uma cascata, né? Porque aqui tá caindo quase tudo do nosso amigo Conor. Aqui ele tem uma peça pela dama. Não compensa. E as ideias de ataques são muito poderosas, né? Tem o dama G5 pra ameaçar mate. Ele jogou bispo C2. Um pouco estranho. Eu vou jogar dama C5 aqui. Ou dama G5. Tem tanta opção boa aqui. É que esse aqui já ameaça descobertos, né? Acho que eu vou jogar dama C5. Porque eu defendo o cavalo e ameaço descobertos, né? Ameaço inúmeros descobertos aqui. E mesmo se ele tentar atacar a minha dama, eu tenho o cavalo por H3, né? Cheque. Eu acho que é o que ele pode tentar. Cavalo D7, achando que me deu um duplex. Mas eu jogo cavalo por H3 e é duplo cheque. Então eu acho que ele não tem como se livrar disso. Bom, ele jogou o rei H2. F3 faz um certo sentido. Como que a gente pode continuar aqui, né? F4 pra F3 é uma possibilidade também. Ou, não sei. Aqui tem várias opções. Várias opções mesmo. Talvez dama D4. Centralizando um pouco a dama. Mas principalmente com ideia de dama F4, né? Pra infiltrar na posição das brancas. Além disso, eu tenho a ideia de dama D2, que ataca a torre e o bispo ao mesmo tempo. Então aqui é só questão de converter vantagem. Mas é interessante, até um certo ponto. Eu não sei se ele sabe, né? Que ele tá jogando com um extra, apesar da conta ser verificada. Mas às vezes você lutar um pouquinho mais não faz mal a ninguém, né? Principalmente nessa faixa de rating, onde acontecem muitas penduradas de peça, né? E como que você evita pendurado? Primeiro eu falo do desenvolvimento, que ele é importante. Mas também nessa faixa de rating tem muita pendurada. Que é você deixar a peça solta, né? É um termo que a gente utiliza. Você tem que, em primeiro lugar, fazer bastante exercício de tática, né? Isso é importante. Acho que eu vou jogar dama D2 aqui. Parece bom. Ataca os dois. Fazer bastante exercício de tática. E quando você for fazer os lances, né? Quando você for estruturar as suas ideias. Ter a certeza ali, né? De que tá seguro, né? O que você tá fazendo. Então, garante que a peça não vai ser capturada. Por isso que eu geralmente recomendo partidas nesse ritmo, né? Dez, quinze minutos. Porque daí você consegue extrair mais aí da posição. Bom, eu ataco ali a torre de E1. Ele tirou. E aqui tem algumas opções. Mas eu vou jogar Shekinovich. Em G4. Porque eu libero a ação pra dama aqui em G2. E dama por G2. Mate. Vamos dar uma olhadinha na revisão da partida? Bom, temos 94.4 de minha parte. E 78.4 do meu adversário. Eu achei que ele jogou bem melhor, né? Do que 78.4. Mas eu acho que caiu um pouco a precisão justamente por conta daquele erro cavalo E5. Então, vamos dar uma analisadinha. Bom, vamos lá então. Dá uma olhadinha aqui. Então, eu joguei uma eslava. Na verdade, eu comecei com uma eslava, né? Mas no meio do caminho eu optei por transformar de volta ali pra uma semislava. Ele jogou muito bem, tá? A fase da abertura. Eu acho que aqui não vale entrar muitos detalhes. Eu acho que ele se precipitou um pouco no E4. Eu acho que ele poderia fazer rock primeiro, como eu falei pra vocês. Primeiro ele estrutura tudo, faz o rock. E aí depois, mais pra frente, quando o rei dele estiver seguro, ele consegue planejar. Ele jogou E4, e aí o que aconteceu? Se ele toma de dama, como eu falei pra vocês, seria uma pequena imprecisão. Porque eu jogo cavalo F6, eu defendo o checkmate e ataco a dama. Então, ele teria que movimentar. Mas ele capturou muito bem de bispo. Bispo C2, tá bom. Até aqui ele fez os lances perfeitos. E aqui que eu tava falando pra vocês dessa jogada aqui. Bispo B4. Eu tava tentando calcular ela. Porque esse rei F1, ok, né? As pretas estão bem, porque elas conseguiram tirar o rock. O que eu tava analisando era cavalo D2 e C5. E aí, eu tava me duvidando dessa posição. Mas aparentemente, dá pra tomar mesmo em C5. Porque o que eu tava falando é que eu tava com medo de tomar em G2 e levar um torre G1. E o problema aqui é que eu tô perdida, eu acho, né? Porque se eu tiro meu bispo do ataque, vamos supor, bispo B7, né? Eu acho que ele já deve ter um lance como dama E5, né? Ameaça dama por F6, porque tá apoiado pelo bispo, né? E tá tudo cravado. Ah, ele acha... Ah, claro, tá caindo em D2. Então, não dá pra fazer isso. Então, primeiro rocão, né? Acho que, então, esse primeiro parece bom. Então, ele roca primeiro, né? Então, acho que esse parece bom. Aí, ele defende o cavalo de D2. E aí, tem uma pressão gigantesca no ponto G7, né? E aí, sim, ele tem a ideia de dama E5. Mas, o problema é que ele veio C5 e aqui é uma pressão totalmente equilibrada. Mas, eu acho que ele se precipitou com dama D3, porque ele cria uma ameaça, mas, ele esquece que o seu adversário tem uma resposta à altura e dificulta um pouco o seu plano. Então, o bispo E4, se eu jogo G6, eu acho que é um erro bem grave posicional, porque eu tô abrindo pro bispo de B2. Então, ele pode ter ideias de dama C3, fazer uma bateria super chata. E, se eu jogo bispo E4, bispo por F6 funciona, porque bispo por D3, bispo por E7, bispo por C2 e bispo por F8, ele tem uma qualidade a mais. Então, aqui não seria bom pra mim. Aí, por método da eliminação, você encontra o cavalo E4, que é a melhor jogada. E aqui, ele jogou torre de I8 e esse lance eu achei incrível. E o pior é que é o melhor lance da posição, vocês acreditam? Bispo D4 é inacreditavelmente bom. Eu achava que tinha que ter um jeito de punir, né, esse bispo D4, porque ele se coloca numa cravada. Aqui, eu achei muito estranho, porque é um lance normal, seria dama E2, super normal. Claro que eu tô melhor ainda, né, eu vou jogar com F5, manter o cavalão em E4, estruturado, mas é um lance muito mais natural. Então, bispo D4, apesar de ser o lance, aparentemente é o lance do computador, é muito difícil de jogar esse lance, porque você fica de, você fica, vocês colocam muitas cravadas, né, E5 não funciona aqui, que era o que eu tava analisando, justamente por torre por E4. E o problema todo é que eu não consigo tomar, né, que tá a linha da música caindo. E se eu tomar bispo por D4, tô levando torre, né, por E5, tô levando mate aqui. Então, não funcionava. Esse era o truque dele, né, provocar o E5. E se eu tomar, aqui ele pode ter torre por E4, mas cavalo por D4 também tá bom, e ele fica com essas ameaças. Mas eu acabei jogando F5 nessa posição, opa, voltei ali só um instante, joguei F5, aí ele jogou cavalo E5, e esse é o erro decisivo, né, porque aí ele pendura uma peça, aí caiu o D4 e caiu todo o barraco. Aqui, sinceramente, eu não sei como que, ele achou um pouco impreciso, inclusive, o F5. Qual o lance será que ele acha melhor? Ah, tá, ele acha melhor tomar em D4 primeiro, e aí jogar F5. Não consigo ver muita diferença, a não ser pelo fato de que, como eu troquei, eu ganho a casa C5 pra minha dama, ou pro meu cavalo, se necessário, né. Mas, aqui eu acho que ele deveria tirar a dama, era o que eu tava achando. Eu achava que ele teria que jogar a dama E3, mas esse lance perde, porque, agora sim, tem torre por D4, cavalo toma, e aí sim, E5. Aí, a gente vê os probleminhas. Então, eu tava pensando a mesma coisa via E2, mas aí cai a peça também. Então, realmente, não era fácil ele fazer um lance aqui. Vamos ver o que o PC diz. Ele diz bispo por C5 aqui. Ah, mas o lance é muito difícil. Ele teria que encontrar bispo por C5, porque se eu tomo, a ideia é que ele tome minha dama. E se eu tomar em C5, aí sim, ele tira a dama pra E2. As pretas estão muito melhores, mas as brancas conseguem sobreviver. Mas, enfim, depois que ele pendurou a peça, realmente ficou muito difícil. Mas, de longe, esse foi o melhor adversário aí da série. E eu espero que você tenha gostado de mais um episódio. Esse foi um episódio recheado, com dois em um. Então, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho